Música Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Fala galera, mais um vídeo para vocês aqui, espero que vocês gostem do vídeo E Black Skills Chamou aqui para a X1 galera, a gente vai estar aceitando aqui, olha lá, já despassivou Então galera, espero que vocês gostem do vídeo, se você não é inscrito do canal, já vou pedindo para vocês que se inscrevam Compartilhem os vídeos muito, muito sempre com seus amigos e a nós galera Não esqueça que agora nós estamos aí com os selinhos do canal, beleza? Para você adquirir o selo, basta você se registrar como membro do canal aí, membro patrocinador Para quem ainda não sabe, tem um botãozinho aí ao lado de inscreva-se Você clica lá e já, olha, tomei aqui Você clica lá galera e já se torna membro, beleza? E já pega seu selinho, selinho do canal para estar participando das lives E tendo uma atenção diferenciada aí, beleza? Vamos que vamos galera Olha lá, já foi também um a um hein Bruno, não é o Bruno não Oi, 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 oi Oi Bruno lá mesmo? É mano Então galera, como eu estava falando aqui, queria agradecer ao Gustavo Andrade, ao Denis Rodrigues, ao Sad Boy, o Bom OG que participaram do Super Chat lá na última live Muito obrigado a todos vocês aí O Spring Blade, não tem? Spring Blade ou Dead Killer, uma das duas contas? E também está agradecendo aos dois primeiros membros aí do canal Esse moleque, mano, toma cuidado Essas duas contas é do mesmo moleque, toma cuidado que o moleque grava vídeo de treino Pode ser membro dele, mano Olha lá Ele grava, grava vídeo de treino, treino, tá? Grava treino, grava treino, grava treino, grava treino, grava treino, grava treino, ele foi do XTR, grava treino de todo mundo Esse crazy é foda, mano Deixa o crazy terminar aí, galera A gente vai falando aí, dando as mensagens aí, ao decorrer do vídeo, dando salve para a galerinha E também passando algumas informações para vocês aí, beleza? Não, mano, aqui está dois a dois, dois a dois, dois a dois Opa, acertei lá, dois a dois, hein, galera É o quê? A carta está bugada, está onze a onze Não, mano, aqui está dois a dois, dois a dois, dois a dois É o quê? F*** É que eu tava até não com o amigo meu aqui no final É eu tô Tá pra 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 Meu corte! Ai, tomei 3x2 Sebrou o capô do meu corte Tá bem O Spreer ficou em choque mano O Spreer falou que Ficou 5x4 Aí eu, não 5x4 ficou quando você tá a primeira vez da sessão e eu ganhei Aí né moleque, cala a boca moleque negativo Aí o F*** depois do F*** Ele não falou nada até agora Tá esperando até agora ele mandar f*** 4x2 hein mano Vamo que vamo hein É o irmão do Andrinho aquele doido É o, o espírito do mal é o irmão do Andrinho mesmo É o, o espírito do mal é o irmão do Andrinho mesmo Ó Já foi lá de novo hein galera 4x3 O meu corte tá ganhando dinheiro aí 4x3 Bom galera, eu queria deixar um grande salve aqui pros Ai lá Ai caraca Toma né Olha mano como é que ele me matou mano Meu Deus tá muito bugado mano Ô louco Pô matei mesmo Matou, me matou aqui ainda Não entendi também não mano Porra Porra Não entendi também não Você tá doido Atirei no pé ainda pô, nada bem Pois é Ó o dano da metralhadora Tá bugado demais mano, Deus me livre Não, internet que faz ali Caralho Opa Vamo lá hein 5x5 hein galera Galera Galera, eu queria deixar um grande salve aqui pros canais parceiros do canal Guna Bang gameplay Queria deixar um grande salve pro canal Sniper DZN Queria deixar um salve também pro Unkin TV Queria deixar um salve pro canal Patrícia Manago, pra Elisiane Correia, pro canal da Salmoreno Queria deixar um salve também Nossa tomei mano 6x5 A PNTV que é do meu amigo Croiss Queria deixar um salve pra todos os membros do Comoda XTR Tanto no PS4 quanto no PS3 Tamo junto e misturado galera E ai meu ritmo ainda é ruim hein Puta merda, eu vou tomar Vou tomar Vou tomar molekote, vou tomar Ai que fodeu Ah mano, sabia, 7x5 Ô louco mano Correi pra cima do lance ainda mano, tu acredita? Meu Deus Corre, corre, corre Opa, engoliu lá 3 lances engoliu 7x6 Tá ganhando hein molekote, tá ganhando Kelly Bernardo, salve Queria deixar um salve pra Saniel Oliveira Pro Xande Pro Moleque Sarrada Pro Tenente Player Pro Mafia OG Pro meu grande parceirão Felipe Holanda também aí Lucas Gulati Queria deixar um salve pra Edson Balalaca Olha lá Ai mano, pensei que eu tivesse matado velho Pro João Vitor Tutuzinho do Gamer Bomba Nuclear Sony Play Pro Juan OG Pro Quinho Game Olha lá, já foi, já foi Mano, tá bugado demais mano 7x7 7x7 eu acho Pro Thiago XTR Pro meu grande amigo Chapa Quente GTA Online 3Hard André Mods Ô louco qual o nome desse canal mano Agatha Christie Salve Salve Guns Soldier Salve também Anderson Lopes Ricardo Play Que é meu grande amigo Nego Drama Matador do GTA Salve O tal André Gamer Salve meu irmão Pequeno Pequeno OG XTR Salve molecote Boneco louco também Tenente Boy Felipe OG João OG É muita gente pra dar salve mano Hollywood YZ Claudio Morris Olha aqui Olha aqui Ai Caralho 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 Rafael Cesar Cleverton Player Salve meu parceiro Um salve pro Castilho também Jorge Gameplay Bebezão OG Hendrix OG Olha o louco mano Olha o NPC Se pulando Olha lá eu matei Ainda matei mano Meu Deus 9x7 Acho que 9x7 mano Acho que 9x7 ainda Ele me matar A gente vê o placarzinho direitinho Perdi até o O rumo aqui dos placar mano Opa Caralho Queria deixar um grande salve também pra Cláudia 100% Bolsonaro O louco mano Sempre ela deixa a mensagem bem assim Aí é like Like opressor O louco mano Então galera Pra quem ainda não é membro do canal Já clique no botãozinho aí ao lado Seja membro Já pegue seu selinho aí pra participar das lives aí E ter a atenção diferenciada aí Tanto com os moderadores quanto comigo galera Beleza? Deixe a sua atenção aí A sua atenção dobrada Opa Já foi de novo Já foi de novo Já foi de novo Pra participar das lives aí Pra participar das lives hein galera Em breve breve a gente vai estar fazendo alguns sorteios também entre os membros aí Ai tomei Olha lá 11 11 a 8 11 a 8 11 a 8 Até 15 Vamos? Vamos, vamos até 15 Vamos até 15 Ai 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 Na minha costa mano 11 a 9 Vamos lá hein Opa Acho que 12 né galera 12 a 9 agora Galera Eu queria deixar um salve aí pro Roberto Tales Queria deixar um salve aí pro Crazy Jet Que tá com a gente na sessão aí Queria deixar um salve pro Moleque Sonso Um salve especial aí pro meu amigo John Pro Junior Pro Lanca Bora, bora Eu queria deixar um salve pro Felipe Pro Cauã Pro D-Night Um grande salve aí pro D-Night também Que sempre tá comigo nas sessões aí Tá me ajudando inclusive fazer uma série galera aí Que em breve vocês vão Vão tá sabendo aí Da série que tá sendo feita aí galera Opa, já foi hein 13, acho que é 13 agora Opa Queria deixar um salve pro Gui OG Queria deixar um salve também galera Pro meu amiguinho Faixa de Gaza Faixa de Gaza Faixa de Gaza Faixa de Gaza aí do comando FT-BR Molecote é amigo Amigo assim não A gente conversa e troca ideia desde a Da época do Marechal Ô louco Olha lá mano Já foi de novo 14 hein Desde a época do Capitão Marechal Capitão Marechal mesmo Ele era do comando Chau Ai Bora ver, olha ali Bora, bora ver se tem gole logo aí Pra finalizar Ai mano Tomei mano 14 a 10 14 a 10 hein Nossa mano, quase Quase pegando a minha lata mano Teleguiado aí Ai mano Passivou ali galera O carro atropelou ele, ele passivou Não vou nem soltar o teleguiado não Não vou nem soltar não Pode se matar aí Vai Isso, boa Ai mano, tomei de novo aqui galera 14 a 11 Bora, engole logo meu parceiro Engole logo a gente finaliza essa parada Para de dar soco, piado Opa, engoliu lá Passivei Então galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito do canal Já vou pedindo para vocês que se inscrevam Compartilhem os vídeos muito, muito e sempre com os seus amigos e a nós, beleza? Valeu, falou E Fui galera